Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Segundo informações, os milicianos que dominam a comunidade do Campinho na zona norte do Rio de Janeiro, acabaram matando um trabalhador entrando na comunidade. Os relatos dão conta que era motorista de aplicativo e estaria entrando no Campinho, e a segurança da milícia ficou escaldada com o veículo e abriu fogo, imaginando ser os traficantes do Comando Vermelho. Os traficantes do Complexo do 18, CV, baquearam a comunidade nessa semana, e ainda conseguiram convencer um miliciano insatisfeito em pular para o grupo. Na sombra do medo de esperar mais um baque, a milícia do Campinho está desesperada nos acessos da comunidade. Um morador que foi atingido pelos tiros dos milicianos, além de trabalhar como Uber, fazia trabalhos como deejai nas comunidades do Complexo do 18. Vamos aguardar os próximos acontecimentos na região do Campinho, Cascadura e Piedade.